Oi pessoal do vídeo, então tá bacinha difícil, mas esse é uma bacinha difícil, chama argilinha, é barro, o que que é barro? Barro, é da terra, legal, é da pesos, olha, fala pra eles que cheiro que tem, cheira ela, não precisa encostar, é bem cheirosa gente, tem cheiro de tutti e frutti, tem tutti e frutti, olha tipo assim, nossa, entendi um pouco, a gente vai separar em algumas partes, ela quer fazer um coelho, eu quero marcar a mão e o pezinho dela, poderia ter feito quando eu era recém-nascida, mas eu não sabia, ó, ela tá com um quarto, a gente separou em quatro partes, pegou um quarto, que ela quer fazer um coelhinho, tá fazendo um coelhinho, junta, é, ficou muito fino, Tem que ficar mais grosso, a parte do coelhinho, depois das orelhas A gente conseguiu fazer a baleia na forma da maquiagem dela, né Fim, já tá toda cantada, a gente fez aí dentro, aí fizemos o cogumelo, Olha, olha o meu, olha, a Poliana tá formando, ó gente, achei umas forminhas do Japão, de coelho, deixa eu fazer biscoito também, ó, aviãozinho, a Poliana fez o aviãozinho, eu fiz o coelho, e agora tá fazendo o banquinho, profético, olha a gente, fronteiras, isso, ó gente, esse é do próprio Visor, Visor é conjunto de hotéis, né, que a Disney tem lá no Japão, daí, ó, vem da minha mãe, vou usar a Yuka, viu?